Quando a pessoa já é um empresário, pô, o empresário é um cara velho, é um senhor, que você não adianta ficar falando muito alto, você não adianta colocar música com muito barulho, o que tem? Então, ele tem seus preços. Você vai comprar uma página boa, aparentemente com o mesmo público, idade público, sexo, se masculino ou feminino maior, dependendo do seu público, você vai pegar essa página, trocar, você vai maquiar ela toda, que é trocar a capa, trocar perfil, trocar o Zername, trocar o nome dela, limpar essa página, colocar tudo seu. Feito isso, mesmo a maquete. Tem a página aqui, compra perfis, comprar grupo às vezes é caro, mas, resumindo, eu não aconselho comprar grupo de cara, aluga grupos, aluga páginas, você vai pegar esse perfil, em páginas você não posta, os perfis, você usa para compartilhar nos grupos alugados, nos grupos contratados e nos grupos públicos.